A Jovem está começando mais um Falando de Parapente, hoje novamente direto de Trindade, terceiro dia aqui em Trindade, Paraty, Rio de Janeiro. Hoje a gente pegou de manhã aqui para fazer a trilhazinha que leva até a Pedra Quimgole, então vou trazer essa atração turística aqui para você, o voo deve arredondar por volta das 11 horas da manhã, então a gente resolveu fazer a trilhazinha aqui cedo, depois vamos lá dar uma olhada no voo, depois praia, é o padrão, certo? Se inscreve no canal, deixa um joinha, compartilha esse vídeo, se você gostar me segue no Insta e a página Falando de Parapente também, entra lá na loja para ver as novidades, beleza? Camiseta com estampas relacionadas a voo livre. Vamos caminhar um pouquinho aqui, vamos conhecer a Pedra Quimgole, vamos ver se eu tenho diâmetro para passar pelo buraco lá, e se tem coragem também, e aí eu trago aí para você, se eu não passar, pelo menos alguém passando eu filmo, isso eu garanto, agora eu passar não garanto não, beleza? É isso aí, vamo que vamo. Vamos lá, vamos lá. Segundo o pessoalzinho que estava descendo aqui, a trilha só piora, a gente está no meio dela aqui, provavelmente, e a Pedra Quimgole é mais para cima. Vamo que vamo. Já tem gente fazendo bico ali atrás. Finalmente, ó, a Pedra Quimgole. Vamo lá ver o que é dessa Pedra Quimgole. Rapaz, daqui a pouco eu falo da trilha, vai. Isso aí vai voltar de novo. Vai lá, Deidinho, conhecer. Você é o primeiro, vai lá de você conhecer. Muita foi, né? Imagina a pessoa que ia ser isso aqui. Ele já cai, né? Foi, foi. Pega a gente. E aí, rapaz? Tem gente indo. E voltando na pedra gongone É, na pedra É bem aqui o barato Você tem coragem? Eu não sei não Eu hein Eu não encontro foto desse negócio Não tem coragem não A imagem não deve estar muito legal Está meio embaçada a caixa de tanque Mas eu não sei se tem coragem não O negócio é o seguinte Eu vou tentar entrar por baixo aqui Para dar uma olhada como é que é o rolê Vamos ver o rolê É uma gelo ali Olhando aqui debaixo não é tão assustador É, 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 é É, é, é É, é, é O fato é Eu acho que eu não passo no diâmetro do negócio Sério, meu Sério, meu Vou passar não Não dá muita coragem não Deixa eu ver É um palmo Por um palmo Por um palmo Eu não vou passar não A barriga vai parar ali Sério, meu Medrô Medrô Mas eu fui lá por baixo Já está valendo Porque eu fui lá embaixo Mas não vou aqui não Eu vou passar nesse negócio não Que vai cantado Sou muito grande Para entrar lá E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, acabei não voando. Fiquei curtindo a praia a tarde toda. Então, vou deixar aqui o contato dos meninos, do Alemão e do Vini, que fazem voo duco aqui. Se você vier para a Trindade também, tem os dois aqui que fazem voo duco. Você pode chegar, colar aqui e conversar com eles, tá bom? Fala que viram falando de parapente, pede desconto. E aí vai. Tá aqui, ó. A Ian, que me acompanhou aqui. Beleza, jovem? Segue lá o Nanerki no YouTube. Aí, ó. Como é que é o canal? Nanerki. N-A-N-E-R-K-I. É isso aí. Segue o canal ali do menino. Tá certo? É isso, criançada. Tá, espero que você tenha curtido esses dias aqui em Trindade, no Rio de Janeiro. Um lugar legal para vir, trazer família, curtir. É... A rampa legalzinha. Uma rampa aí, vamos por nível 3, mais ou menos. Então, se você tem a mão da decolagem, pode ser que seja legal você vir para cá. Se você não tiver mão de decolagem, é um pouquinho complicado, tá bom? Então, se você é iniciante, evita. Porque a rampa é curta, tá? Mas é tranquilo até de decolar. Tendo uma pressão, então, é 10. Sem pressão, já é um negócio mais tenso. Tá bom? Mas, chega no planeio até a praia. O pouso tem que ser na areia. Então, prepara para depois cuidar do seu equipamento, né? Tenha um cuidado com ele, porque vai pousar na areia. Não tem outra opção. O desnível é 300 e poucos metros. Planeio legal. Dá para ganhar, como vocês viram nos vídeos aí. O dia que eu ganhei um pouco de termal. Tem também o dia que bate um lift legal. Bate um vento legal. Dá para fazer um lift legal. Quando está mais de sul cravado. Ou de sudeste. Que aí vem um pouquinho mais de cá, né? E aí, segura mais na montanha. Então, venha preparado aqui. O dia que você vier, conversa com o pessoal local aqui. Com o Kleber, com o Alemão, com o Vini. Que é a galera que opera aqui, os duplos. Conversa com eles para saber exatamente como é que está a condição. Se está boa, se dá para decolar, se não dá. E aí, você vai fazer um voo seguro aqui em Trinidade, no Rio de Janeiro. Tá certo? Eles também vão dar várias dicas aqui de hospedagens. Vão falar para você com relação a ponto turístico. O pessoal é muito receptivo, muito legal aqui. Tá certo? Eu gostei muito daqui. Muito, muito, muito. Então, recomendo para você vir conhecer aqui. O vilarejo, né? Bem bacana. E tendo a oportunidade, venha. Galerinha, é o seguinte. Quando vier para a Trinidade. Tem o Kleber. Que faz voo duplo de parapente. Tá certo? E ele com a esposa tem o camping e a pousada aqui, ó. Então, é um lugarzinho legal para ficar hospedado. Seja de barraca, seja na suíte. E também procuro o Kleberzinho para fazer um duplo aí. Beleza? É isso. Vamos que vamos. Oiê, tudo bem? A filha do Kleber lá. Eita, ia falar com ela? Tá bom? Dá para unir as duas coisas. Dá para unir voo e um pouco de curtição. Um pouco de praia. Fechou? É isso aí, jovem. Se inscreve no canal, deixa o joinha. Compartilha esse vídeo se você gostar. Me segue no Insta e a página Falando de Parapente. Também entra na loja para ver as novidades. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Oiê! Mas eu volto. Sabe fazendo o quê? Falando de parapente. Valeu! Olha aí, ó. Pós-praia. Dando um talento no equipamento aqui, ó. Tenturei aqui na casa da sogra com a ajuda do cunhado. Estão chacoalhando aqui para tirar a areia que ficou dessa. Na cara aqui, Lúcio. Olha aí, ó. Olha o tamanho desse trem. É grande. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.